Toca Life World! Mais um vídeo aqui no canal. Pode ir, Larinha. Lara e família. E hoje nós compramos, acabamos de comprar a nossa casa de... Praia. Oi, mamãe, olha. Já tá linda. Uau, ela é gigante. A pessoa vai comprar as coisas. Lara. O meu sonho sempre foi ter uma casa na praia. Você já sonhou em ter uma casa na praia, Lara? É muito, muito top. Porque a gente pode passar férias de verão. Mamãe, a gente até pode nadar. Nossa, já pensou? É um sonho, gente. Não, mamãe, não é igual. Hoje eu não vou poder fazer o casamento. Cadê o lugar pra fazer o casamento? Ela já tá preocupada com o casamento. Vamos, Lara. Primeiro, gata. Primeiro, a gente vai decorar essa casa. A gente vai colocar móveis nessa casa. Entendeu? Depois que tiver tudo prontinho... Tem uma cama assim. Vai colocando o que você quer, tá? Depois que tiver tudo prontinho, decorado, tudo linda, paredes pintadas da cor que a gente quer, o piso que a gente quer, entendeu? Aí a gente vai chamar o pessoal pra conhecer e fazer um tour com eles, com a família inteira, tá? A gente tem que escolher, Lara, o que vai ser em cada cômodo primeiro. O que você acha? Pra não virar bagunça. Quantos cômodos tem na casa? Ai, saí da casa. Bom, temos essa varanda, que a gente pode decorar. Esse primeiro cômodo vai ser o quê? Pera um pouquinho. Esse primeiro vai ser o quê? Cozinha, certo? Esse segundo vai ser o quê, então? A sala. Hã? E por último, o quarto? Por que a nossa casa só tem três cômodos e a casa que eu vi no aplicativo tinha quatro, cinco, sei lá? Era enorme. Eu queria uma caminhada. Um, dois, três, quatro. Não, essa ideia é varanda. Como que faz, gente, pra ter aquele monte de cômodo? Eu tenho que adicionar um cômodo? É isso? Vamos ver se eu consigo adicionar um cômodo aqui. Aquelas. Bom, primeiro de tudo, vamos colocar piso da cor que a gente quer e também parede, Larinha. Olha aqui fora, esse piso tá muito feio. Vamos trocar ele? Não, tá muito lindo. Eu não gostei, gata. Vamos colocar um outro. Vai ficar esse mesmo. Você gostou desse? Ok, próximo. Essa parede eu não gostei. Vamos colocar uma parede. Eu gostei muito. Mas eu não gostei, gata. É difícil, né? Quando você compra uma casa junto com a sua filha e a sua filha... Nossa, horrível. Horroroso. Ai, eu amo. Mas não ficou bom com o piso, não. Apesar de que ficou, né? Eu acho que a parede... Isso, Lara. Não, não ficou bom também. Ah, perfeito. Eu gosto de parede clara. Vamos deixar clara. Eu não gostei. Mas esse daí tá muito feio. Não. Não parece com casa de praia. Não. Não. Esse daqui não parece com casa de praia. Parece com o quê? Parece com outra coisa. Esse daqui parece com... Esse daqui parece com casa de praia. E esse daqui. Tá. Então, vou deixar esse um piso liso. Porque senão fica feio. Tá bom. Tem algum piso liso aí? Não tem. Tem. Vamos ver. É, melhor. Tá. Próximo. Vocês gostaram, gente, desse piso? Dessa parede na cozinha? Coloca aí nos comentários. A gente pode... Não precisa trocar todos os pisos, né? Pode ser um piso só pra casa inteira. Fica tão bonito. Hã? E aí a parede você pode colorir. Tá bom? Vai lá. Parede. Qual que você quer pra nossa sala? Pode ser. Meio... Né? Aí daqui eu vou precisar trocar. Porque ele já tem o outro. Eu gostei dessa parede. Eu só trocaria o piso. Do quarto. O que você acha? O mesmo piso. Não, não, não. O mesmo piso daqui. Aê. Ai, ficou lindo. O que você achou? Eu queria trocar. Porque a gente tem dois assim. Mas tá... Qual que tem dois, gente? Ah, é verdade. Tá lindo, assim. Só esse de fora que eu achei feio demais. Mas a Lara quer fazer o quê? Vai. Agora... Eu queria colocar aquele outro que contava. O qual? Não, 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 não. Por favor. Tá tão bonito assim. Aonde? Você fala? Na parede? Uhum. Qual? Vai lá, deixa eu ver. Mas a gente vai precisar trocar. Trocar o quê? Não, tudo bem, tudo bem. O que é isso? Tem mais cores. Dá pra pintar, Lara. Deixa eu ver uma coisa. Ah, eu gosto assim, hein? Vê se você acha um roxo. Que vai combinar muito com o piso. Olha que lindo. Você não gosta? Tá lindo assim. Não é, pessoal? Muito melhor do que aquilo. Eu gosto muito daquele. De qual? Como tava antes. Então vai. Agora a gente vai começar a comprar os móveis. Ou usar os móveis que já tem aí, né? Por onde você quer começar? Pela varanda ou pelo quarto? Varanda. Varanda. Não, quarto, quarto. Quarto. Eita menina confusa. Vamos lá pro quarto. O que que a gente consegue botar nesse quarto? Vai lá. Essa cama linda. Deixa eu ver as outras camas que tinha. Nem vi. Ah, tá. Ela é mais bonita mesmo. Depois a gente vai... O pessoal vai ensinar pra gente como ampliar a casa. Como ter mais cômodos. E aí a gente faz quarto, né? Pra outras pessoas da casa. Por enquanto, todo mundo dorme nessa cama. Os quatro juntos. Legal, né? Vai. Próximo. Tapete. Então, tapete. Ah, que lindo esse de conchinha. E tem o branco também. Mas eu colocaria o de conchinha. Ele é muito perfeito. Você gosta? Ah, acho. É, ficou meio cor estranha, né? Aqui? Não gostei dessa cor, não. Aí, ficou perfeito, Lara. Vamos pro próximo. Guarda-roupa. Qual guarda-roupa você quer? Quanto guarda-roupa lindo. Ai, desculpa. Tem a penteadeira também. Eu acho que não fica legal, Lara. É, porque esse não tem. Eu acho que a gente vai trocar a cama. E você pode colocar... Colocar de lugar ela aqui e daí vai... O guarda-roupa lá. Ok. Ai, eu gostei tanto dessa penteadeira. Qual? É essa. Será que dá pra colocar aqui? Não, fica legal. Tem que ter um outro quarto mesmo. A gente tem estratégia. Nossa, que não sabe mexer com esse negócio. Agora a gente pode escolher quadros, Larinha. O que você quer de quadros? Esse. E esse. Dois quadros. Eu acho que não vai... Eu acho que é muito quadro, né? Que tal se você deixar... Colocar um só e colocar outros quadros em outros cômodos? Ah, verdade. A mamãe sempre tem razão. Ou não, né? Eu já sabia disso, só que eu queria colocar os dois. Ok, Larinha. Eu acho que a gente já terminou o quarto. Agora a gente vai passar pra sala. D'acorda? Sala, Larinha. Vamos nessa. O que a gente pode colocar nesta sala? Sala. Ai, que coisa linda. Eu amo isso. Na minha casa, quando eu tiver uma casa de verdade, vai ter um balanço, assim, dentro de casa. Que sofá maravilhoso, Lara. Tomei. Que lindo. Acho que a gente pode colocar também... Bala! É um... Mas pera, eu tinha... Ah, isso daqui é pra fazer... Olha aqui, pra fazer o casamento. Tem várias coisas. Eu acho que pode colocar, Larinha, um vaso de flor. O que você acha? Você precisa disso daqui, ó. Quando você vai... É, mas não é agora, né, gata? Olha, coloca esse vaso de flor que eu acho que vai ficar bonito. Esse? Num cantinho da sala. Vaso. Esse. Ai, Lara, ficou lindo. Agora, eu não gostei desse sofá que ele tá, tipo, na porta da sala. Eu gostei, menina. A porta se abre assim. Tá bom, vai. O que mais que pode ter na nossa sala? Musiquinha. Mas onde você vai colocar a musiquinha? No chão? Uhum. Eu acho que tem que ter um móvel pra você colocar ela, né? Tá. Mamãe, a luz. Coloca uma luz. Essa? Pode. Isso. Ficou lindo. Coloca ela pra cá, ó. Olha, deu certo o sofá. Uhum. Larinha, vai ter um quadro nessa sala? Quadro, 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 quadro. Quadro na parede? Ih, ih, ih. Já tá bom, né? Porque a parede já tem desenho. Já tem papel de parede. Mas eu quero colocar esse daqui aqui. Tá bom. Coloca em cima do sofá. Será que não vai ficar muito bonito? Esse quadro? Aqui. E aí, a gente vai passar agora pra decorar a cozinha. Vamos lá, Lara? Como você quer fazer na cozinha? Então, cozinha, cozinha. Onde que vai ser o nosso banheiro? Pois é, a gente não tem banheiro. Aqui é onde que a gente coloca os anéis. Ainda bem que tem a praia pra ir lá e a gente ir lá e fazer xixi, né? Tô brincando? Cuidado dos peixinhos. Ai, gente, como se faz um banheiro? A Lara falou uma coisa que é certa. Não tem como ficar sem banheiro em casa. Mas vai lá, foca na cozinha agora. O pessoal vai ajudar a gente, com certeza. Cadê? Só tem isso. Só tem isso, então bota isso, né? Porque não tem como comprar a cozinha. Sem geladeira. Vai. Depois a gente pode também ir pesquisar lá. Só tem essas geladeiras. Depois a gente pode pesquisar pra comprar uma geladeira nova, tá bom? Mas por enquanto a gente coloca essa. Pessoal, vou ficar nessa pia. Qual? As duas são pia, gente. Não. Essa é churrasqueira? Aham. Ah, entendi. Então você só tem uma opção de pia. Beleza. E aí, o que mais tem nessa cozinha? Tá, tá. Cadeira, cadeira, cadeira. Não, não. Primeiro escolhe a mesa. Porque depois você vai saber qual cadeira colocar. Ai, cada mesa linda. Eu gosto mais dela. Não, mas essa é pra festa, gata. Não é pra dentro da cozinha. Dentro da cozinha você tem que ser ou essa branca aí. Branca. Não, ficou bem estranha, né? Nossa, mamãe. Você não pode falar estranho pra tudo, você fala. Então vai, continua. Cadeira. Cadeira linda. Ah, eu amei essa cadeira. É uma mistureba. Uma cadeira pro bobo. Ai, ela vai colocar outro tipo de cadeira. Santo Cristo. Nossa, é muito bacana. Ai, ficou bem feio, não? Claro, a gente é quatro. Mas ué, não podia ser quatro cadeiras iguais? Isso é muito feio. Nossa, fica sem cor. Sem cor, só coisa feia. Ok, Larinha. O que mais tem nessa cozinha aí? Então, eu acho que já acabou. Acabou? O que que é isso aqui? Ah, são as comidinhas. É, eu já tinha ido aí. Ok, e agora a gente vai pra varanda. O que que a gente vai fazer nessa varanda? O que que tem de legal pra gente colocar na varanda? Tem... Isso! Uau, tem tanta coisa bonita, Lara. Só fica olhando pra baixo. Vai. Nem olha pra coisa mais linda. Tem que colocar uma coisa natural aí fora, Lara. Isso aí é pra dentro de casa. Não. Sim. Não, tem aquele lugar onde tem as plantas que tem as coisas naturais. Coqueiro natural. Aí, fica muito mais bonito. Aqui, filha. Isso é coqueiro natural, entendeu? Ó. Tcharam! Gostou? Ok. O que mais? Ai, pode colocar muita florzinha aí. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Não tem nada a ver. Ah, tem. Não, tá vermelho ainda. Eu acho que isso daí não é pra ir, filha. O que é essa pequenininha? Plantinha aqui. E por que você não coloca essa plantinha aqui? Hum? Aham. Não, ela não pode ficar aqui. Ela pode ficar aqui. Aham. O que mais? Mais uma plantinha pendurada? Perfeito. E talvez agora você colocar essa aqui. Já que você colocou, né? Ali. O que mais que a gente pode colocar aí na varanda? No sofá, Lara? Essa florzinha pode ficar aqui. Olha, ela só espera. Ficou linda. E se a gente colocar um sofá na varanda? Tá bom. Pode ser esse? Ou esse? Eu acho que é esse. O balanço. Ou o panse, Lara. Por quê? Vamos ver se ele consegue. Ele consegue. Ficou bem mais lindo. Mas não tem espaço pra todo mundo. Gente, o balanço é pra uma pessoa balançar por vez, gata. Não é pra todo mundo sentar ao mesmo tempo. Mas não, ninguém consegue... Tá bom. Você gostou? Uhum. Bom, por enquanto, pessoal, a nossa casa vai ficar assim. Agora a Larinha vai fazer um tour pra vocês verem como ficou. Vai lá, Larinha. Então, postou. Traz toda a família. Lara, a gente precisa trazer quem? Quem? A Anne, sua prima. A gente prometeu pro pessoal que a gente ia trazer ela. A gente não trouxe ainda. Vamos construir a Anne? Pra ela ver já o tour na casa de praia? E aí vocês podem brincar juntando a praia. O quê? Eu não fiz papai nem baby. Eles devem estar em algum lugar, gente. Vai lá, constrói a Anne primeiro. Vamos colocar a Anne. Aqui. Como que é a Anne, gente? Então, a Anne tem... Se tá querendo estar aqui. Não, cinco dentes que caíram. Ela é assim ou ela é menorzinha? Maior do que eu. Assim? Eu acho. Não, eu sou você. Ok, hora de construirmos... Construímos? O que fala, gente? A Anne, a prima da Lara. Vamos ver qual que é o estilo que a Lara vai escolher pra Anne. A Anne é muito parecida com a Larinha. Ela só é mais branca e ela tem o cabelo cacheado. Né, Lara? E o que mais? Ela adora maquiagem. E ela é muito fashion. Então ela tem uns looks bem legais. Ou seja, você já tem aí muitas dicas pra você construir sua prima. Ah, eu gosto dessa. Né? Aí a gente vai colocar os olhinhos da Anne agora. Como que é o olhinho da Anne? Assim? 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 O que você acha? Eu tô achando mais o primeiro que você tocou. Então vai. Esse aí é o olhinho da Anne. A gente vai colocar um narizinho nela. Bem bonitinho. Eu acho que é assim. Uhum. Você gosta? Uhum. Depois a gente vai colocar uma sobrancelha nela. Agora uma boca pra Anne. Fica assim, fica assim. Ah. Ai, tá linda essa. Gostou? Espera, vamos ver. Hum. Tem mais. Agora, a gente vai colocar uma pele na Anne. Como eu disse, ela é bem branquinha. Branquinha. É. Então tem que deixar ela mais assim. Agora a gente vai escolher um look pra Anne. Vai lá, Larinha. Deixa eu ver. Pronto. Larinha colocou um look lindo na Anne. Você vai colocar óculos. Ela usa óculos. Ai, que fofa que você tá, Anne. Coloca aí nos comentários se vocês acham que a Anne tá muito fofa. Máscara. Pronto. Anne, prontíssima. A gente leva ela agora pra você fazer o tour. Vai lá. Oi, Anne. Seja bem-vinda. Uhum. Dá um beijinho. Na tia. Eu tô diferente. O que você fez comigo, Lara? Eu sou essa e você é essa. A gente tá jogando no celular da Lara, gente. Pera, mamãe. Explica pro pessoal o que você fez, Lara. Que eles não vão entender nada. O que aconteceu, gente? A Lara tem o jogo no celular dela. E eu tenho no meu. E todas as vezes que a gente jogou aqui pro canal, tava no meu. E agora tá no dela. Por isso que os personagens tão tudo diferentes. Mas não tem problema não. Faz o tour aí com a Anne. Pra mostrar pro pessoal. E depois a gente vai jogar no meu. Pra que tenha os personagens certinho, né? Então vamos lá. Anne, anne, anne. Olha, olha aqui. Quer ver como é que é fofinho? Anne, aqui na baranda tem... Um balanço. Um balanço. O que mais que você colocou? Três flores. Quatro flores. Ai, eu achei lindo, Larinha. E um piso que a mamãe não gostou. Mas que a Lara gostou. Com esse piso aqui com pedrinhas. Muito lindo, Larinha. Eu adorei. Agora a cozinha. Aqui tem a geladeira. Essa parede de sereia. Essa parede de sereia. Da cauda da sereia. Aqui tem a pia. Aqui as cadeiras de concha. Essa daqui não é de concha. Só que é violeta. Tem mais uma igual a... Rosa, rosa, concha. Concha. E beige, um pouco marrom. E a mesinha branca, né? E a mesinha branca. E um outro banquinho, só que violeta não é de concha. Mas de concha também. Um beijo. Eu amei essa cozinha. Tá muito linda. Mas eu tô doida pra conhecer o quarto. Olha, essa sala. Com essa musiquinha. Vou dançar com você. Uhul. Tô muito feliz. Tô na praia. Ei, não grita. Olha, ei. Tem mais um balanço nessa sala. Que lindo. Quer sentar de novo? Eu quero. Iupi. Eu queria balançar. Mas esse balanço não balança. Aqui tem uma flor, um quadro, luz de concha. Eu não sei mais. Aqui é o sofá de... De concha. Tudo de concha. Aqui um... Um som de concha. Um som de concha. Vem aqui, vem aqui, Anny. Eba, agora o quarto. Uhul. Esse é o quadro. Que tour rápido, né? Um tour mais rápido que eu já vi na vida. Pela nossa casa de praia. Aqui, aqui tem. Aqui tem uma cama com o formato de concha. Aqui tem um quadrinho com um monte de coisas do mar. Concha também. Aqui tem aqui... Guarda-roupa. Guarda-roupa. Daí eu vou abrir aqui. Não tem roupa no seu guarda-roupa? É porque a gente ainda não mudou, gente. Não mudamos ainda. A gente ainda não mudou. Ah, você tá igualzinho a eu. Olha a sua roupa. Mas a gente não vai mudar não, viu? Essa casa, como eu falei, é só pras férias. E pra gente fazer festas. O que mais, Lara? Então, aqui... Um tapete verde. Um tapete verde e pronto. E uma vista linda pro mar. E uma vista linda pro mar. Meu pé dormiu. Tá formigando. Que que é formigando? Ai, ontem eu andei demais, gente. Até postei lá no meu canal. Que que é formigando? Formigando, sim, ó. Tipo, parece que tem uma coisa estranha no meu pé, assim, ó. Bolinhas? É. Ai, quando... É porque eu andei demais ontem. Eu fui pra Paris num evento do Netflix. Fui trabalhar. Não, mãe. Deixei as crianças com babá. Se vocês não viram, assiste o vlog. Tá lá no meu canal. Mamãe, isso também acontece. Quando eu fico assim muito tempo, daí fica com formiguinhas. Aham, formiguinhas. Se inscreve no canal. Dá muito like nesse vídeo. A gente se vê num próximo vlog. Vídeo aqui no canal. Lara e... Tamila. Uhul. Beijo. Tchau. Tchau.